Antes de seguir para o corredor da folia na Avenida Senador Alexandre Costa, os blocos Sou Social, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Bloco Lá Venhelas, da Secretaria da Mulher, se concentraram na Praça da UEMA. É maravilhoso participar, participar todos os anos eu participo do bloco, sempre do programa, desde o início, já estou com 10 anos no programa, então para mim, nunca vou ficar um ano sem participar, porque todo ano para mim, fico torcendo para quem chegue para mim participar. Maravilha, não tem coisa melhor do que participar, se incluir, todo mundo unido, e só o objetivo, se divertir, brincar e ser feliz, maravilha. A gente batizou do Carnaval da Inclusão e é assim, foi uma iniciativa para a gente interagir entre os funcionários. O bloco é formado pelos funcionários da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, né? E aí, após, a gente abre a sessão também para o público, né? Só que aí, a maioria são funcionários que fazem parte. Depois, seguiram em arrastão rumo à Avenida, para se juntar a outros folhões e fazer a abertura do Carnaval em Caxias. Começamos o Carnaval com muita alegria, muita diversão, o Carnaval entre famílias, entre as mulheres, e eu estou muito feliz, porque conseguimos fazer o Carnaval com muita alegria, com muita diversão e, acima de tudo, com muito respeito e união. Todos nós estamos muito felizes por estar começando o Carnaval, muita paz, muita alegria, muito, acima de tudo, muito compromisso com o povo e muito discernimento. Vamos com prudência, brincar tranquilo, para todo mundo ficar na quarta-feira de cinza, muito feliz. Com certeza, e essa alegria toda, nós estamos sendo motivados pelo espírito da alegria, da felicidade, é isso que Caxias precisa, extinguir a maldade e trazer à tona a autoestima do nosso povo, que é essa alegria que o povo de Caxias sempre teve. A festa de Momo arrasta muita gente, seja criança, adulto e pessoas da melhor idade. Estou gostando, já desistindo bem, é. A senhora é assim, dessas que gostam de curtir mesmo, né? Gosto, gosto. Eu sou Sacias, parceiro no caldo.